Ação é plural, ação é digital. Ação é plural, ação é digital. Hoje nós vamos abrir o nosso jornal falando novamente sobre o pedido de interdição do Hospital Maternidade do Dr. Mário Dutra de Castro. E agora falando pelo ponto de vista da defesa da Prefeitura que informou, gente, o seguinte, que a população pode ficar tranquila, ninguém precisa se preocupar que ninguém vai ficar sem a devida assistência médica e obstétrica. A gente vai falar sobre isso logo na abertura do nosso jornal, que vai mostrar também mais um dia de jornada ambiental da Cianf, que recebeu alunos do Ensino Fundamental para o projeto de conscientização ambiental, que é super importante, ainda mais nessa idade, né? A galera tem que se ligar na importância do meio ambiente. A gente também fala nessa edição sobre geração de empregos aqui em Nova Friburgo. É mais um assunto que a gente vai tratar, saldo positivo aí na geração de empregos na nossa cidade. E aí você pode ficar bem tranquilinho, bem tranquilinha também, porque nós vamos falar na edição de hoje informações sobre a 6ª Conferência Nacional das Cidades que a Prefeitura vai realizar no final do mês. É tudo isso e muito mais na edição dessa quarta-feira, 19 de junho de 2024, que já começou. Boa noite para todo mundo que nos acompanha aí pelos próximos 30 minutinhos com muita informação. Aquilo de mais importante que está acontecendo aqui em Nova Friburgo é a notícia. A partir de agora na tela da Zoom, aqui no nosso Zoom Notícias, para você. E a gente começa falando sobre aquela questão que nós trouxemos ontem em destaque aqui no nosso Zoom Notícias. A Justiça pediu a interdição do Hospital Maternidade do Dr. Mário Dutra de Castro, a maternidade pública aqui de Nova Friburgo. Depois de vistoria aí, feita pelo pessoal do Ministério Público do Trabalho, encontraram uma série de irregularidades, questões complicadas ali para quem está dentro da maternidade, relacionada à parte elétrica, entre outros itens também. E aí determinaram que a maternidade precisa ser fechada para que a Prefeitura possa fazer as correções, para que realmente ninguém corra risco e a Prefeitura, de fato, entre lá para poder resolver a situação. Ontem a Prefeitura ainda não tinha se manifestado até o fechamento da nossa edição e hoje a gente abre falando sobre esse assunto. Então, depois do pedido de interdição feito pela Justiça, por meio do Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura informou por meio de nota que todas as cobranças feitas pelo órgão estão sendo devidamente encaminhadas e que em nenhum momento a administração municipal esteve inerte. A nota diz ainda que o município considera a medida desproporcional e que irá adotar todos os recursos e providências judiciais cabíveis para garantir o atendimento no principal hospital maternidade da nossa região. E, por fim, a Prefeitura informa através de nota que a população não precisa ficar assustada porque a Prefeitura vai garantir que ninguém vai ficar sem assistência médica e obstétrica. Lembrando que é um hospital referência para a nossa Nova Friburgo no que se diz respeito a atendimento à gestante. Bom, referência porque é o único, não que ele seja o melhor. A gente fala referência porque ele é o hospital, a mãe hoje precisa ganhar o bebê e aí não tem plano de saúde, obviamente vai para o hospital maternidade. Então, isso se torna referência para atendimento público em casos obstétricos e atendimento para as mães. Só que a Justiça determinou. Então, sinal que a situação lá dentro não está tão boa. A Prefeitura ontem, o próprio prefeito Johnny Michael, nas suas redes sociais, ele postou, falando exatamente nesse tom, que considerava a medida excessiva, desproporcional, mas a gente aguarda, então, o meio do caminho. Só o que me chama a atenção é por que a Justiça teria interesse em fechar um hospital, em determinar o fechamento de um hospital, se a situação lá dentro não estivesse tão grave. Infelizmente, e é o que eu queria também, a gente não entrou lá dentro, a gente não consegue saber exatamente como está a situação lá. Talvez a Prefeitura possa mostrar, olha, gente, a Justiça considerou isso aqui muito grave. Vocês acham isso muito grave? Está tão desproporcional assim? Talvez fosse uma forma da Prefeitura também tentar limpar a barra dela em relação a uma problemática tão grande que aconteceu essa semana envolvendo o hospital maternidade. Beleza? Essa é só a minha opinião, mas esperando que a Prefeitura, de fato, não fique inerte, resolva a situação de uma vez por todas, sem sobrecarregar o Sertã, sem sobrecarregar nenhuma outra unidade de atendimento. Afinal de contas, lá é o local destinado para isso. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar da nossa jornada ambiental da Cianf, gente, que é super bacana, promove uma série de conteúdos voltados para a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, e hoje foi dia de alunos do Ensino Fundamental poderem entrar um pouquinho mais nessa temática tão importante para eles poderem se ligar de uma vez por todas que a preservação, a sustentabilidade tem que começar de agora. Vamos ver. Os alunos do Colégio Nossa Senhora das Dores chegaram pela manhã na Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a Cianf, para aproveitarem um pouco da jornada do meio ambiente que está acontecendo na instituição. Acompanhados por alguns professores e contando com a presença de coordenadores da escola, dez alunos do sétimo ano apresentaram um trabalho ligado ao tema Mãe Terra, Cuidado e Esperança. Murilo foi um dos estudantes e comenta como o meio ambiente costuma ser trabalhado na instituição. A gente tem muitas atividades, palestras, muitas pessoas vão lá falar, os professores abordam muito também, não só em ciência, mas em outras matérias. Mesmo com 12 anos, ele já entende que um fator está ligado a outro, todos somados resultam na qualidade de vida. Sem o meio ambiente a gente não vive, né? Sem a água, sem o ar, sem os elementos. Sem as árvores a gente não consegue respirar, sem a água a gente vai morrer de sede. Tudo é muito essencial para a vida humana no planeta Terra. E primeiro, ter atenção para como a gente está utilizando esses recursos, se a gente não está esgotando, se a gente está tomando cuidado e não utilizar. As mais variadas dinâmicas desenvolvidas no colégio neste ano são focadas no meio ambiente, através de um planejamento feito pela direção ainda no ano passado. Além do mais, o colégio faz a sua parte. Parece ser algo pontual, mas é pontual desse ano. Mas o colégio já vem desenvolvendo há muito tempo o trabalho de conscientização para a coleta de resíduos, de maneira a encaminhar isso de forma reciclada. Hoje, nenhum livro deixado na escola, ou até as famílias quando deixam lá o seu material e dizem que a gente não vai utilizar, isso é encaminhado para reciclagem. Então, assim, o nosso lixo de resíduos hoje, ele é mínimo, quase nenhum, a gente tem um depósito para isso. E os trabalhos dentro das salas de aula, com os grupos de alunos, feira de ciência, até os eventos que podem parecer não ter nada a ver com a questão do meio ambiente, são voltadas para isso. O Globo Terrestre, que você já conheceu no Zoom Notícias e está servindo para depositar resíduos recicláveis, teve a contribuição dos alunos do CNSD, uma oportunidade para desenvolver a consciência ambiental desde cedo. Além disso, tudo que for depositado aqui já tem o destino definido. Hoje, com essas crianças que vieram aqui, as pessoas que entraram aqui, com certeza elas saíram diferentes. Nós teremos impactado essas pessoas. Nós estamos hoje fazendo uma iniciativa, uma conclamação já, de um pacto com uma criação da Associação dos Catadores. E isso acho que é muito importante. Nós já temos hoje aqueles que já recolhem o lixo na cidade, mas nós estamos também fazendo isso. Nós estamos colocando a Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo como uma sede provisória para esses catadores, para que a gente possa fazer que esses catadores se reúnam e a gente possa, com a usina de reciclagem e compostagem de lixo, para que eles possam ter a retomada do trabalho deles. E fica o recado de quem sabe que não pode deixar para amanhã o que é indispensável. Molecada já está ligada, né? Isso aí. Vamos para o próximo bloco falar sobre geração de empregos aqui em Nova Friburgo. Está com saldo positivo, ainda bem. Sejam bem detalhes daqui a pouquinho. Fica por aí. Arraia de ofertas Toyo Serra, seu Toyota com vantagens que não acabam mais só. Nova Hilux SRV LED com o melhor preço da região. A V4 com bônus de 20 mil e pronta entrega. SW4 com bônus de até 15 mil. E nosso Arraia tem mais. Corolla Cross XRE 2025 com bônus de 5 mil para gastar como quiser. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Pula a fogueira e vem aproveitar. Toyo Serra.com.br. Paz no trânsito começa por você. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado. Repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida. Atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olha só gente, vou falar com vocês sobre um local chamado Largo Norma Tavares. Vocês sabem onde é que fica? Então, é ali no Paissanu, quando você está passando na rotatória ali, quem está vindo por exemplo de Cônego, Laria ou então chegando na cidade, Barripu, Ponte da Saudade, você olha à direita ali, em frente à casa de material de construção, vocês veem que está com um tapume grande ali, está rolando uma obra. Ah, e prazer, o nome daquele espaço ali é Largo Norma Tavares, eu também não conhecia. Agora, o que está sendo feito ali? Qual é essa obra? Qual é essa intervenção que inclusive, ao meu ver, está perigoso? Para quem está perigoso, né Rafael? Para quem está perigoso? Para quem avança sinal, né? Para quem avança sinal, não vai ver quem está vindo ali da prefeitura, vamos dizer, né? Enfim, vamos entender um pouquinho dessa obra, olha aí. De acordo com a Prefeitura de Nova Friburgo, o projeto urbanístico do Largo Norma Tavares prevê o prolongamento da área que já existe, onde tem um espaço de convívio, com mesas para jogos e o ponto de táxi. Dessa forma, haverá uma extensão até a antiga via de retorno para veículos, que atualmente é utilizada abaixo do ideal. A intervenção visa principalmente a melhoria do tráfego de pedestres e a uma maior acessibilidade. Entre as principais mudanças está o nivelamento do piso, através da colocação do chamado piso intertravado e tátil, responsável por aumentar a drenagem da região, por exemplo, e facilitar a passagem dos pedestres. O projeto ainda inclui um trabalho de paisagismo, com o objetivo de criar uma unidade estética harmoniosa com a Praça Marcílio Dias. Essa intervenção foi aprovada por uma comissão intersetorial da Prefeitura, enquanto a execução das obras, em contrapartida, ficará a cargo de uma empresa privada. O local já se encontra devidamente isolado para o começo da obra, que é parte de um conjunto de ações voltadas à revitalização de espaços públicos, promovendo o ambiente urbano mais inclusivo e funcional, a fim de gerar benefícios práticos para o dia a dia dos cidadãos. Pois é, mas eu chamo a atenção, ok sobre a obra, está entendido e tal, só peço atenção aos motoristas, principalmente à noite, a galera que realmente já dá aquela avançada de sinal, porque já passa das 10 por uma questão de segurança e tal, quem já tem o hábito de fazer isso, ali vai com cuidado, inclusive independente de avançar sinal, que é um grande absurdo, mas vai com cuidado ali, porque quem está vindo para acessar a rotatória ali naquela rua, perto da loja de material de construção, ali pela farmácia, não tem nenhuma visão de quem está na rotatória. E a mesma coisa, quem está na rotatória não tem nenhuma visão de quem está vindo pela rua. Então, ali vejo dias complicados para o motorista friburguense que não é o cara mais atento do mundo, né? E aí, não me incluo nessa não, porque eu acho que eu dirijo bem. É, vamos meter a marra. Mas a gente sabe que o trânsito de Nova Friburgo é uma guerra, é uma selva. Então, atenção, atenção para você motorista que estiver transitando por lá enquanto aqueles tapumes estiverem posicionados, que a situação não é fácil não. Vamos mudar de assunto agora, gente. Vocês têm reparado ali, por exemplo, quem anda nas ruas do centro, na Avenida Alberto Brown, no eixo central da nossa cidade, que é onde pulsa a economia de Nova Friburgo, já repararam a quantidade de lojas vazias que tem por ali? É muita loja vazia, tá? A gente fica feliz quando, de repente, surge um empreendimento novo, mas necessariamente tem sempre alguém quebrando. E aí vem um novo herói e tenta a sorte aqui em Nova Friburgo. Empreender não é fácil em Nova Friburgo. Parece que, em alguns momentos, fica tão difícil. Mais difícil ainda. E um setor que reflete muito nessa questão é o setor de empregos. E a gente fez uma reportagem para você entender um pouquinho como é que está esse cenário aqui em Nova Friburgo. Vamos acompanhar. Ao passar por locais bem conhecidos em Nova Friburgo, não é difícil encontrar lojas vazias. Isso inclui ruas badaladas, como a Monte Líbano, Farinha Filho e Moisés Amélio, no centro. Além de outras ruas em bairros populosos, como Olaria, por exemplo. O fenômeno trouxe impactos para o setor imobiliário e tem uma explicação. Antes da pandemia, nos imóveis para locação, ou seja, vazios que a gente está anunciando, os imóveis comerciais tinham 20% desse total dos imóveis vazios. Hoje são 50%. Por que a gente vê isso? Pós-pandemia, muitos profissionais liberais resolveram trabalhar home office. O fortalecimento do e-commerce também influenciou muito, porque o custo é muito menor. Então, eu tenho clientes meus que até antes da pandemia tinham 10 lojas no centro de Friburgo, na cidade de Friburgo, não só no centro. E hoje eles têm 3 e fortaleceram o e-commerce deles. Então, isso é de varejo, coisas do comércio. Então, isso fez muita diferença. Uma loja aqui no centro de Friburgo, que ela foi entregue há um ano atrás a R$ 2,500, o valor de aluguel, e ela recentemente foi alugada por R$ 1.500. A gente tem loja que estava alugada por R$ 28.000 e ela recentemente foi alugada por R$ 15.000. Então, são valores até meio gritantes, mas que a gente consegue exemplificar que o mercado mudou, que é importante o proprietário negociar nesse momento, primeiro, para não perder o seu inquilino, que está pagando em dia, que está ali há tanto tempo trabalhando, e também os novos inquilinos, as pessoas que estão dispostas a alocar para abrir seu negócio. Então, eu acho que é um momento de união e de fortalecimento e de negociação. A queda do número de imóveis comerciais alugados é uma preocupação para o diretor executivo desta empresa imobiliária, já que pode refletir no número de empregos na cidade, considerando que o fechamento de lojas pode refletir no número de demissões. Contudo, segundo o Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de abril de 2024, foram registradas 1.937 admissões contra 1.637 demissões, o que dá um saldo de 302 novos postos de trabalho. Comparando com o mesmo período do ano anterior, abril de 2023, o município apresentou um leve aumento no estoque de empregos, que era de 53.057 e um saldo ligeiramente superior, que naquele ano foi de 310 postos criados. Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024, Nova Friburgo teve um total de 21.845 admissões contra 20.318 demissões, representando um saldo positivo de 1.527 empregos formais criados. Já no acumulado de 2024 até abril, foram registradas 8.112 admissões e 6.900 desligamentos, o que gerou um saldo de 1.202 novos postos de trabalho. A notícia, inclusive, foi destacada pelo prefeito Johnny Michael durante a apresentação da posse da nova diretoria da ACIANF no início deste mês. A gente tem conseguido, dia após dia, alcançar melhores resultados em favor de uma cidade que nós tanto amamos e sonhamos que ela continue a crescer e se desenvolver. Esse é o primeiro indicativo. Dois, quando a gente olha os dados do Caged, cada geral de empregados e desempregados, a gente observa que só nesse ano de 2024 a responsabilidade usa. Já foram, presidente Robson, 1.195 novos empregos. No primeiro quadrimestre de 2024. Isso aí. Vamos embora para o próximo bloco falar sobre a Conferência das Cidades. Vai rolar aqui em Nova Friburgo, organizado pela Prefeitura. Tem também a previsão do tempo, esses dias lindos que estão fazendo aqui em Nova Friburgo, né? A coisa mais maravilhosa. Você vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Fica por aí. Você, empresário do setor de lingerie, faça bons negócios na Fevestre. Nos dias 25, 26 e 27 de junho, no Nova Friburgo, Caltring Club. Se credencie em fevestre.com, o maior evento de negócios de moda do Brasil. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso. A vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. 25 e 26 de junho. Dois dias incríveis com troca de experiências, conhecimentos e novidades. Afim de fortalecer e aprimorar o setor. Programação completa no site. Inscrições gratuitas. Vagas limitadas. Sexto Congresso Estadual Empresarial de Turismo em Maricá. Participe! Exposição de Artes Têxteis. Tramatopia. Venha conferir mais essa realização do Resistência Artística. De terça a sábado, das 13h às 20h, na Usina Cultural Energiza Nova Friburgo. Classificação livre e entrada gratuita. Realização. WN Recursos. Apoio Instituto Energiza. Free Online e Cine em Bufitas. Patrocínio Energiza. Governo do Estado do Rio de Janeiro. E Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Através da Lei de Incentivo à Cultura. Exposição Tramatopia. Arraiá de ofertas Toyo Serra. Seu Toyota com vantagens que não acabam mais só. Nova Hilux SRV LED com o melhor preço da região. RAV4 com bônus de 20 mil e pronta entrega. SW4 com bônus de até 15 mil. E nosso Arraiá tem mais. Corolla Cross XRE 2025 com bônus de 5 mil pra gastar como quiser. Cinco anos de garantia Toyota e oito anos do sistema híbrido. Pula a fogueira e vem aproveitar. ToyoSerra.com.br Paz no trânsito começa por você. De volta para falar, gente, que a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vai realizar a sexta Conferência Nacional das Cidades. Está chegando. Vai ser nos dias 27 e 28 de junho, agora, nesse mês, finalzinho do mês, lá na CDL e também na Câmara Municipal, nessa ordem respectivamente. Então, dia 27 vai ser na CDL e aí no dia 28 vai ser na Câmara Municipal. Um evento muito bacana para poder prestigiar essa questão das cidades do nosso entorno, que devem participar também e cidades convidadas. Vamos ver. É isso aí, gente. Nós nos aproximamos, na semana que vem, da etapa municipal da 6ª Conferência Nacional de Cidades, para falar um pouco sobre esse assunto, o evento que acontece através da Secretaria de Meio Ambiente. Ninguém melhor do que o próprio secretário, que está aqui com a gente, Dalmi Mendonça, e o Pedro Riggs, falei certo? Que é o secretário de Pesquisas e Planejamento Urbano. Bom, Piro, começando por você, queria que você falasse um pouco sobre os temas que foram selecionados pela cidade de Nova Friburgo, que serão abordados no dia da conferência. Bom, a Conferência das Cidades, ela já traz, pelo Ministério das Cidades, os eixos definidos, né? Dentro do objetivo, primeiro, de fomentar a participação da sociedade, a democracia participativa e que a gente tenha também, dentro desses objetivos, trabalhar com a temática do desenvolvimento urbano sustentável, dentre os eixos de mobilidade urbana, saneamento ambiental, a questão da moradia, da regularização fundiária. Há um tema muito importante hoje, que é a sustentabilidade e a emergência climática, além de temas de cidades digitais e coisas relacionadas ao território. Maravilha, Piro. Serão dois locais que foram escolhidos onde a conferência vai acontecer, né? Na quinta e na sexta. No caso, na Câmara Municipal e na CDL. No caso da CDL, que seria o primeiro, qual a previsão inicial do horário? O horário vai ser iniciado a partir das cinco e meia da tarde, né? Lá na CDL, na quinta-feira. E na Câmara Municipal? Às 14 horas da sexta-feira, no dia seguinte. Maravilha, Piro. Obrigado pela sua participação. Indo um pouco agora aqui com o secretário do Meio Ambiente. Secretário, obrigado pela sua participação aqui com a gente também no Zul Notícias. Queria que você falasse um pouco da importância para Nova Friburgo de uma conferência como essa que vai acontecer. Então, a Conferência das Cidades é uma obrigação que o município tem de cumprir com o Governo Federal, tá? A de vem do Ministério das Cidades. E, basicamente, é trazer mais uma vez a população para perto do poder público na tomada de decisões, né? Então, a gente vai promover esses eventos, né? Como o Pedro já comentou, na CDL e na Câmara de Vereadores aqui do município para que a população esteja presente, esteja junto conosco, né? Através da sociedade civil organizada, das entidades representativas. Enfim, trazer toda a população realmente para próximo do poder público. Maravilha, secretário. Como você disse, que é para se aproximar também da população, a inscrição é feita mediante a internet ali no meio digital. Onde que a galera pode conferir para fazer a inscrição, tudo direitinho e poder participar? Então, para se informar melhor, o site da Prefeitura e as mídias sociais do município e da Secretaria de Meio Ambiente vão estar divulgando os locais, o dia, o horário, tudo para que a população esteja realmente ali atenta, né? E saber quando ir e como ir, tá bom? Maravilha, secretário. Obrigado pela participação com a gente aqui também. Volta os estúdios e os notícias. A população pode e deve participar porque são assuntos super importantes, de extrema relevância aqui para o desenvolvimento da nossa Nova Friburgo, na nossa região como um todo, né? Então, quem puder participar, aprender um pouquinho mais, sem dúvida, vale a pena, né? Vamos ver a previsão do tempo? Como é que fica esse finalzinho de semana já aqui em Nova Friburgo? Vamos lá. Nova Friburgo continua sob o alerta de perigo potencial devido à baixa umidade relativa do ar. Esse alerta vem quando a baixa umidade está entre 30% a 20%. E é o nosso caso até sexta-feira, onde estaremos entre 30% a 35% na mínima da umidade. E esse alerta vem devido às chances de queimadas nas florestas e também possíveis doenças respiratórias. Isso tudo por causa do ar seco que continua dominando o nosso estado. Amanhã o dia continuará quente pela manhã, batendo 27 graus. E a noite esfria, tendo a mínima de 12 graus. E também, é claro, continuamos sem chances de chuva até a chegada do inverno. Lembrou bem, Natália, está chegando o inverno, né? Está chegando aí. Eu me vejo a música. Vem chegando o verão. Não tem nada a ver com o inverno, né? Mas o inverno está chegando. É a altíssima estação aqui para Nova Friburgo. Então, daqui a pouquinho ela será muito bem-vinda para quem gosta, né? Não necessariamente dizer que eu gosto. Então, tá bom, gente. Boa noite para todo mundo. Amanhã, já na reta final de semana, a gente se encontra em mais uma edição do nosso Zoom Notícias. Boa noite para todo mundo. Até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.